Que sorte, meu! Aliás, que sorte a nossa, que a gente tá junto, meu! Quem está preparado pra ir atrás do trio? Quem tá preparado pra se jogar ao meu comando? Pula, 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 é carnaval! E vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor E vai passar, tá passando, já passou Corre, corre, vai em cima, vai no pique do motor No corredor Beija, beijou, no calor, no calor Sorria que é de graça Pipoca! Eu vou no bolo, bolo, eu vou ver Eu tô no bolo, bolo, eu vou ver Ela é guiado pelo som do trio Eu tô no bolo, bolo, eu tô bem Meu coração acelerou, ficou sem freio Eu tô no bolo, bolo, eu vou ver Ela é guiado pelo som do trio E vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, o combustível não somou Vai passar, tá passando, já passou No corredor Tem euforia Beija, beijou, no calor, no calor Sorria que é de graça Eu tô no bolo, bolo, eu vou ver Eu tô no bolo, bolo, eu vou ver Eu tô no bolo, bolo, eu vou ver Ela é guiado pelo som do trio Eu tô no bolo, 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 eu vou ver Ela é guiado pelo som do trio É a coisa mais linda do mundo No corredor Tem euforia Beija, beijou, no calor, no calor Sorria que é de graça Eu tô no bolo, 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 eu vou ver Eu tô no bolo, bolo, eu vou ver Ela é guiado pelo som do trio Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meio Reparação Eu tô no bolo, bolo, eu vou ver Ela é guiado Ela é guiado Ela é guiado pelo som do trio Viva o carnaval! Quem está preparado pra ir atrás do trio? Quem está preparado pra se jogar ao meu comando? Pula, pula, pula é carnaval! E vai passar, tá passando, já passou